Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Vamos primeiro dar, correr, voltar o tempo todo. Bora gente. Vamos, vamos para você trabalhar com o jogo. Tchau vai. Matão, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Marca, marca, marca. O Neymar faz o gol e betona o adversário com a dancinha. As ondas rolam massa Cadência da sua dança O vento é um apelo Desprende os seus cabelos Levanta a saia dela